Pessoal, a gente voltou aqui na clínica pra atualizar o quadro do Ozzy. Doutora, como que ele tá? O Ozzy ficou de observação mesmo na hora que ele chegou e até agora o rabo dele só tá ficando cada vez mais roxo. Vamos mostrar ali só pra eles verem como que tá? Só um pouquinho. Olha, gente, o sinal ali, né, doutora, onde que tava o elástico, né? E aqui, todo pra baixo tá ficando roxo. Até tem outras feridinhas aqui, que dá pra gente ver. Provavelmente ele tava tentando tirar o elástico e foi mordendo, né? Isso. Aí a gente faz o pensamento da cauda. Quando a gente aperta, ele tem que sentir. Tem que reagir, né? E ele não sente. Aonde tem circulação ali, se apertar, sente, né, doutora? Aqui ele sente. Olha, era pra tá todo o rabinho assim, ele sentir, né? Então, isso é um bom sinal do que ele tem, é que fazer a amputação do rabo, porque já não tem mais circulação. E ele tá muito quietinho e não quis comer, né? É papático, pra um filhote ficar caído assim não é normal. Então a gente vai fazer exame de sangue nele amanhã cedo, não quis comer e só fica caidinho assim. Então a gente vai fazer outros exames pra ver o que mais ele pode ter. E vai fazer medicação pra dor também, né? E pomada aqui na cauda dele. Então tá bom, obrigado meninas. Obrigada.